Música Guarulhos tem quase 1 milhão e 300 mil habitantes. É a cidade mais populosa do Brasil, com exceção de algumas capitais. Possui o segundo maior PIB do estado de São Paulo. Apesar do crescimento econômico, Guarulhos enfrenta muitos problemas sociais e de infraestrutura. Para debater políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento urbano, a prefeitura realizou, entre os dias 27 e 29 de novembro, a quarta conferência da cidade. O objetivo é combater as desigualdades sociais, tornando os espaços urbanos mais humanizados, com acesso a moradia digna, saneamento, transporte e mobilidade. É justamente um balanço de tudo que a gente tem feito, onde a gente avançou e o que tem que melhorar. Ou seja, é a construção da política urbana pela sociedade. O evento reuniu empresários, arquitetos, engenheiros e alguns representantes do poder público, dos trabalhadores, dos movimentos populares e das ONGs. Todos contribuíram com propostas para a política nacional de desenvolvimento urbano. É uma forma do cidadão, da população, fazer valer o seu pensamento. No plenário, os participantes votaram a favor de oito propostas. A ação punitiva do Ministério Público aos loteadores clandestinos, a construção do trem de alta velocidade em Guarulhos e a implementação de energias alternativas foram eleitas como prioridades. Os participantes também elegeram 60 delegados que vão representar Guarulhos na conferência estadual, que vai acontecer no ano que vem, entre os dias 27 e 28 de março, no Memorial da América Latina. A causa é boa. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse poca jeira fateально o site www.guarulhos.sp.ga